Uma morena dos cabelos grandes, uma estrutura dessa... Uma morena dos cabelos grandes, uma estrutura dessa acabou com o homem Oh my God! Oh my God! Se é magra, te criticam. Se é gorda, te criticam. Se é tímida, te criticam. Se é extrovertida, te criticam. Se morre. Te criticam. Você sabia que a cerveja, ela é uma bebida alcoólica? Sério, pinguelo de Hot Wheels? Eu tinha... Oh, demônia! E eu tinha dado pra criança aqui tomar... Oh, pinguelo de sabonete! Vá pra casa! Você que é a menina do vizinho, né? Ah, sim, sou eu, por quê? Nada não, é que me deu vontade de ser seu vizinho! E aí? Tá gostoso agora? Não sei nada! Eu só passei uma cantada! Bata, larico! Tá gostoso agora? Não sei nada! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Pai, 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 Pai. Sabia que os relógios servem para você orar as horas? E o meu, que vira Palorrande. Quer ver? Palorrande verde. Ah tá, tá bom, como é que é, ó Pega aqui Puxou pra baixo Eu vou te machucar Eu indo comprar o absorvente Pra minha mãe Eu vou te machucar Eu te amo Fudeu Olha só, que velha papada Ai, que pinto pequeno, hein Disse a mina que nem pinto tem Não, ai ela veio reclamar hoje Que eu só durei 3 minutos, tá ligado Ela chegou e falou Ai, mas você só durou 3 minutos Não é nem graça Ai eu falei, oxe E tu que nunca comeu ninguém Eu acho que ela tá falando de sexo Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui, eu sou branco Conta pra mim uma coisa que você nunca comeu Mas tenho certeza de que é ruim Meu amigo Guilherme Pô, uma sinaleira demorada, né Mas por que essa pressa, João? Pegar uma promoção de TV na Casas Bahia Mais uma TV pra quê? Pegar uma boca, meu A gente vai na Casas Bahia Eita Elas preferem o Playboy Até descobrir o preço De uma carreta de boi gordo Igual essa daqui Aí daqui pra frente, meu amigo É só os meninos da pecuária Me diz quem é a pessoa mais insuportável do TikTok Sem me dizer o nome dela Oi Hoje eu vou mostrar o que eu como em um dia Lembrando que essa dieta é exatamente pra mim Eu começo meu dia bebendo muita água E eu que sou feminista mais sofre do namoro machista E eu que fiz pro Ed, uso droga O dia todo Puta, mano Duas lebsca Catapimbas, meu Eu tô concorrendo com as lebsca futurista agora, mano Elas tão falando igual eu Elas aprenderam, velho Fudeu Puta merda, mano Nossa No Brasil, você bate e faz PÁ Caramba Vai quebrar a porta Porque ele vai, né Eu tô fixoso Pô, toda vez é a mesma coisa Você é preguiça Vantagem de ser surda que ninguém te contou Às vezes contaram e você não ouviu Ai, perdão, Deus Desculpa, moça Ô mãe, tá criando a geladeira nova não? Querendo a casa do Bahia, é só avisar Tá, ignora essa espinha Ela fez um vídeo falando a opinião dela em relação ao tipo de corpo Falando que ela gosta mais dos magrinhozinhos assim, um pouquinho shape, mas não aqueles muito grande, entendeu? E não tem o que discutir, é o gosto dela Ela prefere, é isso Gosto é gosto, e por isso que ela tá certa Do mesmo jeito que o meu gosto é o meu gosto Então se eu fizer um vídeo assim, não é pra dar hate Ou será que vai dar? I like you, have a cupcake I like you, have a cupcake I like you, have a cupcake Rapaziada, eu não sei se eu fico triste, se eu fico feliz, eu não sei, mano Feliz com certeza não Mas fui escrevendo Só com mil anos Como é que as pessoas te veem na rua, bora ver? Caraca, eu sou preto Vamos ver esse negócio aí, né Meu Deus, mano, eu sou um tucano Olhando o Tik Tok O Bruninho do Banco O K O Caramba O K Prada, Louis Vuitton, Chanel, Louis Vuitton Brás, torra-torra, camelô, 25 de março O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Será que dá certo? Vou testar A pessoa vai ver que tá cada coisa, né? Negócio de passar a cola em cima da... Gente, olha, sinceramente Se não der certo, eu vou falar que comigo não tem babado Bora lá, bora conversar Ela puxa primeiro uma linha Ai, 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 ai Será que foi muito grande? Ai, gente, eu gosto de gatão Não vem negócio de gatinho, não Eu tô sentindo que não vai dar certo Tô passando a cola aqui Gente, mas o cílio é curvado, como é que deixa reto? Eu tô ficando nervosa, tô ficando nervosa Eu tô um pouco em choque, gente Assim tá meio estranho, tá não? Vou preencher agora essa parte aqui, bora ver Eu tô passada, tô chocada Gente, olha isso Parabéns Ai, eu tô nojo Come in when you want, come in when you win Come in when you... Ai, eu tô nojo Obrigado.